A lógica é simples. O prestador de serviço deve ter estrutura e condições para entregar tudo o que promete quando fecha o negócio. No caso das operadoras de telefone, essa garantia nem sempre existe. Para aumentar os lucros, muitas acumulam clientes, mas ignoram a necessidade de investimento. Os números impressionam. No Brasil, existem mais clientes de operadoras de celular do que brasileiros. São mais de 190 milhões de habitantes para quase 203 milhões de assinaturas. Diante de um mercado tão grande, fica a dúvida. Será que as empresas estão preparadas para atender tantos clientes? Uma das condições para a prestação desse serviço é a qualidade. Então, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Lei Geral das Telecomunicações exige um padrão mínimo de qualidade. O que as operadoras, infelizmente, têm desrespeitado sobre a maneira. Quem tem telefone móvel sabe bem o quanto a qualidade deixa a desejar. Você mesmo já deve ter tentado ligar para alguém e... O número que você ligou está fora de área ou desligado. Você viajando pelo interior afora, você tem problema sempre. Principalmente nessa região mais afastada, que tem muita mata, muita vegetação, a antena não chega, então você tem problema. E aí o cliente que se vire para encontrar uma área onde haja cobertura do sinal. O sinal é baixinho. Às vezes a gente vai ligar e tem que sair para a rua para poder conseguir fazer uma ligação. A quantidade de reclamações em associações de defesa do consumidor e PROCONS é uma prova dessa insatisfação. Em Pernambuco, por exemplo, quase 800 pessoas procuraram o órgão só no ano passado. Agora, em 2011, em pouco mais de um mês, 91 clientes já passaram por aqui. Foi uma propaganda enganosa. Comprei um 3G 500 e ele disse que havia cobertura na área e esse molde não funcionou. O sistema ainda tem falha, atendimento, para a gente fazer ligação, para falar com alguém do sistema dele. É uma confusão também. Seu Hélio também foi ao PROCON. A intenção era reclamar uma cobrança que, para ele, era indevida. Mas cliente e empresa não conseguiram chegar a um acordo. No caso da Tim foi inredutível, queria que eu pagasse a multa. Eu disse que não tinha por que pagar porque o serviço não foi prestado para aquilo que eles tinham oferecido. Não estava sendo prestado. E depois teve que ir para a justiça, para poder valer meus direitos, porque até eu senti lesado e depois prejudicado moralmente. O grande número de queixas uniu PROCONs de todo o país contra operadoras de telefonia móvel. Junto com o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, os órgãos moveram uma ação conjunta pedindo indenização por danos morais na justiça. Evidentemente, nós não temos ainda o resultado desse processo, mas isso demonstra a insatisfação não só do consumidor, mas de todo o sistema de defesa do consumidor no Brasil. O Ministério Público Federal, no Rio Grande do Norte, também não está nada satisfeito com o serviço de telefonia celular. Com base em estudos da Anatel, a agência responsável pelo setor, os procuradores pediram na Justiça Federal que a empresa TIM fosse impedida de vender novas assinaturas, habilitar linhas ou aceitar clientes por meio da portabilidade. Numa primeira decisão, a Justiça aceitou o pedido, suspendeu novos contratos e deu um prazo de 30 dias para que a TIM apresentasse um projeto de ampliação da rede. A ordem foi tomada para assegurar que a operadora passaria a oferecer um serviço de qualidade aos clientes. A empresa recorreu e o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve o que havia sido determinado em primeira instância. Não é que a Justiça queira conduzir o mercado, queira impedir a livre atividade. É que ela quer que se garanta o mínimo ao consumidor. A decisão da Justiça Federal deu resultados. A TIM já apresentou ao juiz do Rio Grande do Norte um plano de investimento para o Estado. Eu cheguei hoje a fazer um contato e ele me confirmou que efetivamente foi apresentado um plano com investimentos da ordem de 30 milhões de reais, salvo engano, só para essa expansão lá no Rio Grande do Norte. A decisão vale apenas para o Rio Grande do Norte, mas também trouxe alívio para clientes de operadoras de telefonia celular de outros estados. Seria um sinal de que, com rigor na fiscalização e com as punições, as empresas tenderiam a se preocupar mais em oferecer serviço de qualidade à população. Eu considero que, pela primeira vez, o consumidor está tendo uma vitória. E parabenizo a Justiça por essa medida, porque, eu diria assim, o consumidor se sente até desamparado perante essas grandes empresas. Porque a impressão que se tem é que eles preferem que se vá para a Justiça.